Música Operação Casa Conectada Max, dessa vez é pra família toda ficar on Tem um plano de internet de 400 mega que você pode pagar por apenas 99,90 por mês Isso mesmo, 400 mega por apenas 99,90 Operação Casa Conectada Max, seja mais, seja Max A Max tá aí com um serviço de internet super especial e estável, tá? Que não vai dar lag aí no seu jogo, tá? Seja Max Agora vamos lá, tem um quadro super importante aqui Ainda mais nos primeiros momentos de 2023 Se já se planejou, é hora de guia astral Música Com certeza o futuro é a nossa maior angústia, é a nossa maior aflição A gente sempre espera do amanhã uma colheita boa Mas quais são as sementes que você tá plantando ou quais sementes você planeja plantar pra este ano e para o que vem à frente, hein? Esse é o tema de hoje aqui do Guia Astral Todo comecinho de ano a gente faz planos, cria metas e traça objetivos para tentar alcançar pelo menos um no fim das contas A grande dificuldade esbarra nos compromissos do dia a dia e nas mudanças de planos que as pessoas fazem no decorrer das promessas feitas no começo do ano Manter o foco, criar objetivos que você possa alcançar e criar uma rotina para colocá-los em prática ajuda muito quando o assunto é mudar de vida Mas e você? Sabe como traçar metas e objetivos para o ano de 2023 e deixar sua energia vibracional mais leve? Essa é a pergunta de milhões e eu tenho o prazer de receber aqui sempre Danilo Tarô Danilo, não tô falando de valor financeiro, mas se a pessoa já prestar atenção no que você for falar, já é um bom sinal pro resto do ano, não é? Não, com certeza, eu vou trazer pra vocês aqui excelente dicas pra começar 2023 com o pé direito Porque é um ano pra transformar as nossas vidas Ou então a gente vai transformar num ano excelente, maravilhoso pra gente Ou vai ser um ano que vai derrubar Ele tem muito isso, 2023, porque é um ano 7 Um ano da espiritualidade, num todo Então assim, se a gente conseguir construir passo a passo o que a gente for fazer ao longo de 2023 A gente vai ter sucesso em muitos âmbitos da nossa vida Agora atenção, abra o bloco de notas ou tire fotos Porque vamos dar o passo a passo pra você transformar a sua vida Coloca o primeiro aí, que é a criação de uma rotina, me conta Danilo Tarô Exatamente, esse é o primeiro passo pra gente começar qualquer coisa nova A gente tem que aproveitar esse início de 2023 Pra fazer um balanço daquilo que a gente quer fazer ao longo do ano E nada melhor do que organizar a nossa rotina A gente sempre pensa, ah Danilo, eu não tenho disciplina pra fazer isso É muito difícil criar uma rotina A gente já é naturalmente disciplinado, só que com hábitos ruins Hábitos negativos, né? Porque a disciplina é essa repetição de coisas que a gente vai fazendo ao longo do tempo Então o primeiro passo que você tem que fazer É analisar o que você tem que fazer pra alcançar os seus objetivos E começar a integrar na sua rotina de uma forma leve Então crie uma rotina saudável Crie um passo a passo Mas lembre-se também que a rotina não pode ser exaustiva Ela tem que ser uma coisa que você consegue levar com facilidade Então a criação da rotina é o principal ponto que a gente tem que fazer Pra fazer o que a gente tem que fazer ao longo do tempo Então o primeiro passo é você pegar um caderno e começar a organizar Quais são os passos que eu tenho que tomar pra alcançar o meu objetivo? Sim Agora, aí que tá, Danilo Aí que tá, né? Aí tem que pedir ajuda da espiritualidade mesmo pra ela te falar o que tem que fazer Exatamente Bem, vamos lá pra segunda parte pra ver se fica mais claro Atenção Os objetivos que você possa alcançar Como assim, Danilo? Exatamente O nosso cérebro, ele tende sempre a auto-sabotar a gente Porque o cérebro, ele tá na zona de conforto Não é aquela zona de conforto que, meu Deus, a minha vida tá maravilhosa A zona de conforto é a zona que a gente não cresce A gente não consegue modificar A gente tá sempre naquela mesmice É o instinto conservador, não é isso? Exatamente O cérebro, ele sempre quer gastar o mínimo de energia Então quando você quer alcançar um novo objetivo Você vai ter que mudar todos os padrões do cérebro Então, gente, quando vocês forem fazer as metas de 2023 Sempre coloquem coisas pequenas Não tente coisas assim muito Aquém da sua capacidade no momento, né? Então a gente tem que sempre começar com objetivos pequenos Pro cérebro ir se acostumando aos poucos Então quando você vai Coloca um objetivo pequeno primeiro E você consegue alcançar com mais facilidade Você já vai ter aquele sentimento de alegria, né? De que as coisas estão acontecendo a contento E aos poucos a gente vai colocando objetivos mais desafiadores Metas maiores A gente primeiro tem que se acostumar a seguir Com essa rotina, né? Com essa repetição de hábitos A gente conseguir alcançar esses objetivos Primeiro os objetivos leves Os objetivos a médio prazo E depois os objetivos a longo prazo Então é uma questão de organização Por isso que eu sempre falo aqui Eu vou falar sempre ao longo do programa hoje Que é necessário você criar uma lista Organizar, colocar num papel Porque quando a gente tira da cabeça E coloca num papel A gente já tá concretizando de alguma forma aquilo E a gente já tem uma coisa material pra ficar olhando E sempre lembrando de atingir esse objetivo Bem, gente, é bem especial o que o Danilo falou Porque essa parte já é mais palpável Exato A gente já pode criar Porque quando a gente falar Estabeleço uma rotina Você vai pensar, bem De onde eu começo? Exato Então já temos aí algo mais claro Agora a gente vai aprofundar o nosso estudo Vamos para aquilo que é óbvio Mas é super importante Bora Mudança de foco, Danilo Tarot Mudança de foco Gente, vamos tirar a negatividade de vez em 2023 Preste atenção no que eu falei no início 2023 é o ano que vai ser o melhor ano da nossa vida Ou vai ser o pior ano da nossa vida Se você focar no positivo Você vai tender a alcançar resultados melhores Quando você é muito pessimista Uma pessoa muito negativa Aí você já tá se autoboicotando o tempo todo É uma questão de prática Eu sei que não é fácil Eu sei que muita gente fica pensando Ah, mas isso é impossível de fazer A gente tem que ser realista Ou coisa do tipo A gente tem que criar o hábito Através da rotina Coloca na rotina Começa a agradecer um pouquinho as coisas Começa a ver de um lado mais positivo Apesar das experiências serem Você não ter no primeiro momento o resultado que você esperava Você tem que aprender a ver o lado positivo das coisas Sempre Não quer dizer também que você vai se iludir com isso Mas você tem que tirar sempre uma lição Daquilo que você tá passando Mesmo quando não é o resultado que você pretende alcançar Então, tente agradecer um pouco mais É muito legal também essa prática de colocar os seus objetivos numa lista Porque eu tô sempre recomendando pra todas as pessoas que estão atendendo comigo A criar o hábito de sempre listar 10 motivos por dia que você tem pra agradecer Porque isso já faz você se desligar um pouquinho dessa energia do negativo Então, pra cada reclamação que você fizer Coloque dois motivos pra agradecer Que com certeza você já vai estar criando um saldo positivo além do negativo Haja coisa pra pensar Ah, é verdade Tem a ver com o que o Danilo falou? Esse próximo elemento aqui Exatamente Críticas e julgamentos Tudo a ver Críticas e julgamentos Principalmente em relação a nós mesmos, né? Que temos que alcançar o nosso objetivo E a gente sempre se enxerga de uma maneira a nos diminuir A sempre de pensar que o que a gente faz não é bom Então, começa a se autelogiar Não é nem uma questão de você se achar uma coisa de alimentar o ego Mas é uma questão de você se valorizar também Pontua pra gente como a espiritualidade pensa Porque de fato, a gente tá vivendo uma sociedade que é absolutamente presa Aqui na 3, na 1, Rafael A gente tá muito preso ao culto, ao narcisismo Ao materialismo e também à superioridade supérflua Que é você, mesmo tendo insegurança por dentro Querer passar uma falsa arrogância, uma falsa segurança De capacidades que você não tem A sociedade de hoje é 100% assim, Danilo Telo Então, onde se equilibra o autoelogio, a autoconfiança E ao mesmo tempo a positividade pra evolução Mas é como você mesmo falou É mais pro lado de tentar passar uma coisa Que a pessoa não é, né Então, é muito daquilo que aparece Da aparência, da coisa material Aqui, essa questão de você não ser uma pessoa muito autocrítica E ficar encontrando defeito em tudo É você passar pelo processo de autoconhecimento De saber o que você é Saber o que lhe cabe, o que não cabe Isso é um exercício de humildade também, acima de tudo Você reconhecer suas falhas E conhecer os seus pontos mais fortes Então, assim Falha todo mundo tem, todo mundo é humano Mas quanto mais ênfase você dá nas suas falhas Naquilo que você não gosta em você Mais aquilo vai ser aparente Enquanto você começa a ver os seus pontos fortes E colocar eles em primeiro plano Você já consegue sair dessa questão do auto julgamento o tempo todo Vamos lá então para esse que é o conclusivo Exato Vamos falar do balanço do ano que passou E agradecer pelo ano novo Só de estar vivo já é um bom saldo, né Danilo? Eu sempre falo A gente tem esse calendário, né? Que tem essa marcação do fim do ano, início do ano Mas todo tempo é tempo de recomeçar Esses momentos, eles são importantes Porque no início do ano Está todo mundo com uma vibração muito positiva, né? Querendo criar novos hábitos Querendo, desejando o melhor para o próximo ano Então a gente tem que aproveitar esse momento Para a gente fazer essa autoavaliação Do que a gente fez de positivo Daquilo que você não fez no ano passado E que você pretende fazer nesse ano E com isso a gente vai Sempre tendo o critério da autoavaliação Para poder sempre melhorar O autoaperfeiçoamento, ele é um passo diário É um dia após o outro A gente sempre tem que buscar evoluir E isso é um passo que a gente vai tomando dia por dia Hora por hora É situação por situação Então não é uma coisa que é De repente, é um passo É uma caminhada É uma jornada Quando você faz isso Você Se Você pega isso E Tudo que você passou no ano passado E você Se desliga Entrega Porque o passado já passou O que você pode fazer Está no presente Então pegue esses seus objetivos Faça avaliação Pegue o positivo que você fez no passado E projete uma situação mais positiva ainda No ano que vem Esse é o Danilo Tarot O lembrete do destino Ele está te rememorando Aquilo que você tem que fazer Agora Danilo Para algo mais aprofundado Para você fazer um acompanhamento mesmo profissional Seja presencial Ou à distância Conta como é que a pessoa pode ter essa oportunidade Com certeza Eu posso te ajudar nesse processo Do autoconhecimento De você se avaliar Se conhecer um pouco mais E também te ajudar A alcançar os seus objetivos Através de uma leitura de Tarot Do Reiki De barras de Axis Os meus atendimentos presenciais Na ID Terapias Integradas São as terças Quintas e sextas E eu também faço atendimento online E você pode entrar em contato comigo No meu Instagram Arroba Danilo Tarot Ou no meu WhatsApp 988711811 Danilo Você prefere que a pessoa escreva Punho Ou o bloco de notas também serve? Ou você acha que esses aplicativos De organização Não ajudam muito na espiritualidade? Você tem que ir mais para o analógico? Sim Eu prefiro que a pessoa escreva a mão Porque ela está colocando A sua energia E a nossa mão Ela está relacionada com o nosso chakra Laríngeo Que é o chakra da ação Da materialização das coisas Então está muito relacionado com o verbo Você verbaliza E você projeta com a mão Você coloca a energia E já está Ali a energia Da sua palavra E a palavra é ação É movimento É criação No princípio tudo era o verbo A gente cria Por meio da Do verbo Por meio da nossa fala E por meio das nossas mãos Que são instrumentos para materializar Aquilo que a gente fala Procure Danilo Tarou A gente volta já 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 A gente volta já